Amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal, estávamos midinha, né? Então, o marido estava de férias, em última semana dele eu resolvi dar uma parada com tudo também, né? Para me curtir um pouco mais com ele, com a família, né? Foi tudo de bom, mas agora já está voltando as atividades amanhã e nós também voltamos as nossas atividades com tudo aqui no canal também, se Deus quiser, né? Com a benção de Deus. Vocês podem ver que a pessoa está de viso novo, né? Cortamos os cabelos ontem. Ah, estou amando, né? Eu já tinha comentado com vocês que eu gostei bastante de corte mais curtinho, né? No comecinho do ano, em março, eu cortei meu cabelo, mas já estava imenso novamente. Meu cabelo é muito bom de crescimento, aí dessa vez eu fui e cortei mais curtinho, né? Mas já já está grande de novo, né? Eu gostei bastante, mas agora que vem calor é tudo de bom, né? Mas é isso, e para retomar nossas atividades, bora para o videozinho de comprinhas, nossas comprinhas do mês E para você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito E bora para mais um vídeo! E para mais um vídeo, né? Já comentei com vocês que eu gosto de começar as compras pelo grosso, arroz, feijão, óleo, açúcar, farinha Então bora lá, né? Ontem mesmo eu comprei um pacote de arroz que eu estava sem casa Então hoje eu vou levar só um E a gente não gasta mais que 10 quilos de arroz por mês Então já está fechado, né? Sempre eu compro um depois de uns 15, 20 dias Mas esse mês, como eu precisei comprar ontem Aí hoje eu já levo mais um Esse mês eu já não preciso comprar mais arroz Açúcar, tem mais de meio saco lá de açúcar Então eu não vou precisar levar também A gente está gastando muito pouco açúcar Farinha de milho, está fechadinho um pacotinho lá em casa Agora de mandioca, tem que levar Eu adoro fazer farofinha Eu já vou levar uns dois Gosto de fazer empanado com farinha de mandioca Vou levar uma canelinha em casca Porque estou no processo de reeducação alimentar E canela diz que é um dos alimentos melhores Para a saúde da gente, para tudo Principalmente nesse processo de desinflamação De detox mesmo Então vou levar uma canela em pau E vou levar também uma moída Deixa eu ver aqui Se eu vou achar Até tem aqui Vai estar sem preço Essa aqui está R$ 3,49 Posso dar essa aqui mesmo Vou pegar nosso vinagre de todo dia Vinagre branco Eu sei que tempero não é saudável Mas uma vez ou outra Estar utilizando na carne Eu gosto desse aqui Até sal Diz que é bom a gente estar usando Aquele sal para cozinha Sal marinho Mas a gente também não acha O danado desse mercado de jeitinho Gente, acho que eu vou levar Um arroz integral para mim também Não sei se eu levo esse pratinho O codinho ou o vasconcelos Acho que eu vou levar o vasconcelos Vou estar experimentando Depois vocês me falam aí Qual arroz integral que vocês usam Gostam, dá certo no cozimento Porque tem uns arroz Nossa, que esse é duro demais Horrível Vou pegar um feijão assim Vou levar um de 2 quilos E mais um pacotinho de 1 quilo Porque 2 quilos está sendo pouco Lá pra casa Então vou levar 3 já 1 quilo é R$ 4,39 E 2 R$ 8,79 Gente, eu tenho uma novidade esse mês Para vocês Vocês acreditam que o óleo Que eu comprei o mês passado Está todinho lá em casa? Sabe por quê? Eu refoguei todas as minhas comidinhas Com azeite E eu vou voltar a usar azeite Simplesmente amei Aí eu vou levar novamente Prendi com vocês É esse do rótulo vermelho Aí eu vou até levar um vidro maiorzinho De 500ml Nossa, simplesmente amei Quase não usei óleo Aliás, não usei óleo Praticamente E azeite É saudável, né meu povo? E eu gastei um vidro de azeite O mês todo Para estar refogando as comidinhas Agora o azeite Para a salada É esse daqui, né? Do rótulo verde Porém eu queria um vidro menor Só tem do grande Aí depois eu procuro em outros mercados Porque grande eu não vou levar Para a salada Eu acho que fica muito Ruim Para estar colocando vidro grande Esse corredor aqui É só de macarrão Mas eu tenho vários pacotes De macarrão fechado lá em casa Então eu não vou levar Vou só levar uns Mioginho para a Maria Porque ela gosta, né? Já comentei com vocês Eu vou pegar Dois de galinha caipira E dois de carne Deixa eu guardar aqui primeiro Gente, batata palha Está R$4,39 Vou levar dois pacotinhos As outras são mais caras E aqui está com um preço melhor Mas é um saquinho pequeno Então não resolve muita coisa E aqui as maionese A maionese eu tenho três Sachê fechado lá em casa Então eu não preciso levar Vou levar um milho Deixa eu ver o preço Esse aqui mesmo Vou levar umas duas matinhas Com a arola novamente Com um precinho legal Então vamos pegar Uns quatro sachê Vou levar um pouco calado também E eu sempre gosto de olhar Se ele não tem açúcar Eu acho ele muito doce Aquele coco adoçado Sabe? Vou levar umas duas misturas Desse bolo choco mousse aqui Que os meninos amaram E aqui, olha Ele está Ele é R$4,99 Porém quem é cliente Sai por R$3,99 Acho que eu vou levar Umas três misturas Umas três misturas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O da ONU está R$ 9,69, de 1 litro e 18, de 1 litro e meio e 22, mas hoje, como estamos em contenção de gastos, vou levar esse aqui. Está cheio da IP, que ele é muito bom também, 1 litro e 11,79. Gente, desse corredor que eu não vou levar nada, até porque eu recebi um kit com 4 Ajax multiuso, com 4 pins, desinfetante, nosso lisoforme, não pode ficar 100, 9,99. Ah, esse aqui tem cheirinho, gente. Deixa eu cheirar. Tem de lavanda e de citros. Diferença de... o outro é 10, né? Diferença de 1,39. Acho que eu vou levar um cheirinho. Só vou ver qual cheirinho que me agrada mais e vou pegar um. Gente, vou levar esse aqui de lavanda, ó, pra mim tá experimentando. Tanto também de levar algum produtinho pra tá limpando o banheiro, sabe? Algum produtinho pronto. Tem hora que no dia a dia, na corrida, eu acho mais fácil, sabe? Acho que eu vou ver aqui qual que tá com precinho legal. Aqui tá compensando. Acho que esse daqui compensa. Acho que eu já usei esse da IP aqui. Ele é muito bom. Acho, não, tenho certeza. Tinha com folha dupla. Esse aqui da Fofinho, com 30 metros, tá 14,49. O da Personal, aquele VIP, tá 13,79. Também mesma coisa, com 12,30 metros. Acho que eu vou levar o Personal mesmo. Vou levar esse aqui, ó, 13,59 da Personal, porém é 60 metros. Ele não é folha dupla, mas eu tava olhando aqui, juro, não fui eu. Tinha uma embalagem rasgada, eu fui passar a mão. A retextura dele tá até macinho, sabe? Gente, já cheguei em casa, né? Já organizei as comprinhas aqui em cima da mesa. Pra mim tá mostrando pra vocês e tá guardando também na dispensa. Não consegui mostrar mais lá no supermercado, porque aí ele foi enchendo demais, né? Hoje é sábado, então o dia de sábado o supermercado é bastante cheio. Aí o que eu consegui mostrar pra vocês foi isso mesmo, né? Mas eu mostro pra vocês agora, compartilho aqui o que eu comprei, né? Achei que as comprinhas hoje foi boa. Comprei, assim, coisas a mais mesmo, que dá mais dias, dá mais de 15 dias, né? Outras aqui dá até mês, o mês todo. E é isso. Essa aqui foram as minhas comprinhas, ó. Achei que rendeu, deu bastante coisa. Ainda tem mais esse lado aqui, ó. Quando eu cheguei, eu já passei na farmácia, comprei um hipercalórico pro meu filho, né? Que ele começou a treinar, então a gente já comprou. Comprei um pacote de arroz. Comprei um pacotinho de um quilo de arroz integral, né? Pra mim ver se eu adapto, né? Mas o dia que não der pra comer arroz integral, a gente come o branquinho mesmo. Eu não tenho muita neura com isso, não. Comprei dois leite condensado, quatro caixinhas de creme de leite, Três latas de milho, um tempero, comprei o azeite, né? Comprei ele maior, ó. Comentei com vocês que esse último mês eu só refoguei toda a comida aqui de casa no azeite, né? Usando só fio de azeite mesmo, deu super certo. Eu gastei um vidro pequeno, de 250. Então, né? Super compensa. Porque, querendo ou não, o azeite é mais saudável que o óleo vegetal, né? Aí agora eu quero tá adaptando, tá sempre refogando, Pelo menos as comidas, no azeite. Comprei também um vinagre de álcool. Comprei três, seis, sete litros de leite integral. Aquele zero desnatado, né? Que é o que eu tomo. Comprei quatro molhos por marola, né? Tava com o precinho bom também. Já tem uns três ou quatro meses que o precinho tá bom do pomarola. Comprei quatro nissimiojo, ó. Dois de galinha, caipira, dois de carne pra Maria Fernanda. Só ela que come hoje aqui em casa. Aí eu comprei dois pacotinhos de café. Né? Gosto do Vasconcelos e do Três Corações. Mas o Vasconcelos tava com o precinho legal e eu trouxe ele. Comprei também três quilos de feijão. Isso aqui dá pro mês. Comprei dois pacotinhos de farinha de mandioca. Comprei três chocomusse, ó. Os meninos amaram. Até eu que não sou muito fã de bolo. Também provei um pedacinho. Gostei bastante. Mas não é uma coisa que, assim, nossa, me agrada. Mas, assim, foi super aprovada aqui em casa, né? E quem era cliente plus lá do supermercado, tava com o precinho melhor. Ganhava um real de desconto no bolo. Em cada. Comprei um coco ralado. Depois fazia um bolo de coco, né? Comprei essas bolachinhas aqui, ó. Matheus, meu marido, ama essas rosquinhas de coco. Né? Comprei a chocolatado. Dois. Grande. Comprei essa bolachinha de coco. Não tinha de leite. Sempre eu compro de leite. Mas não tinha. E eu trouxe essa de coco mesmo. Preferi ela do que de maizena. Comprei também uma de sal. Às vezes eu gosto de tá passando requeijão ou manteiguinha mesmo. E tá comendo com cafezinho, né? Comprei dois amanteigados. Os meninos gostam de amanteigado. Chocolate dessa marca. Comprei também duas batatas palhas, ó. Né? Suco. Tanque. Comprei alguns sabores. Maracujá, uva e pêssego. Comprei também, gente. Deixa eu começar por aqui. Duas cartelas de Danone, né? Uma margarina. Comprei uma manteiga de leite. Comprei dois pacotinhos de canela em casca. Comprei uma canela em pó. Resolvi trazer essa aqui mesmo. Comprei um pouquinho de presunto e mussarela. Dessa vez eu resolvi fazer umas comprinhas de carne e verdura também. Aí eu já comprei um quilo de linguiça. Um quilo de salsicha. Eu sempre gosto de usar salsicha perdigão. É a única que eu adaptei melhor, que todo mundo gosta, é a salsicha perdigão. Né? Salsicha dizem que não é boa de jeito nenhum. Mas a gente compra. De vez em quando eu acho que não faz mal pra ninguém. É uma coisa que é todos os dias. E a perdigão pra mim é uma das melhores. Porque tem algumas outras marcas que ela vai inchando na panela. Fica aquela coisa horrorosa. Muito fake, como se diz. Aí tem um musiquitinho chato aqui. Comprei também chão de fora pra estar fazendo carne de panela. Comprei o assém moído duas vezes, que eu peço pra moer. Eu tava usando muscula, porém o assém hoje tava de promoção. Aí claro que a gente trouxe o assém mesmo. Comprei um pouquinho de... um pouquinho não. Umas 800 gramas de alcatra em bife. Comprei duas bandejinhas também de filé de peito, né? De frango. Ovos. Eu já comprei bandeja com 30 ovos. Tô consumindo bastante ovo. Então assim, essa bandeja aqui deve dar mais ou menos uma semana, 10 dias no máximo, né? E comprei dois pacotinhos de batata, bem brazinha. É a batatinha uma das que eu mais gosto, né? O pacotão não tinha lá. Aí eu trouxe essa mesmo. Aí tinha um outro pacotão lá. Porém, é marca desconhecida e eu preferi trazer dois pequenos mesmo. Aqui, gente, eu comprei de verduras, né? Comprei cebola. Comprei maçã. Eu tô acompanhando alguns vídeos de nutricionista, de médico, que fala sobre alimentação. E diz que maçã é ótimo, né? Pra gente, pra saúde da gente. É uma fruta que a gente, às vezes, não dá tanta importância. Eu mesma não dava muita importância pra maçã. E é uma das principais frutas que é muito bom pra saúde. Comprei tomate, comprei cenoura, batata, comprei chuchu, comprei mamão. Tá verdinho, mas tá bom, né? Já, já, já amadurece. Comprei três abobrinhas. Comprei o limãozinho, ó, né? Cenoura já tinha falado. Aí, o papel higiênico que eu trouxe é esse aqui, ó. Porém, eu achei... Tinha um saco lá rasgado, né? Que eu comentei com vocês. Aí, eu passei a mão na folha. Eu achei até que tava macia. Mas isso aqui parece que é lote. Tem época que ela tá super seca. Aí, eu nem gosto de arriscar comprar esse personal. Mas, como eu vi que tava mais ou menos macia, aí eu trouxe. Porque ele é 12 rolo, porém, de 60 metros, né? Então, querendo ou não, rende. Hoje, eu tava mais assim, querendo dar uma economizada. Aí, eu comprei quatro caixinhas de sabonete, né? Sabonete ainda tem aqui em casa, acho que mais uns quatro. Lá nas caixinhas organizadoras. Aí, eu só comprei quatro mesmo. Comprei três creme dental, dois desodorantes, ó, né? Já comprei os absorventes pro mês. Os meus e da Maria. Comprei um shampoo. Comprei uma caixa de sabonete, ó, um homo. Tava com o precinho legal, um quilo e seiscentos. Aí, eu trouxe ele mesmo. Comprei também esse lisoformo pra experimentar, ó, de lavanda, né? Que é aquele outro que eu uso, não tem cheiro nenhum. Aí, esse aqui tem um cheirinho, aí eu trouxe. Já comprei dois tiramanchas. Esse aqui, eu não fico sem mesmo. Simplesmente amo. O vende tava com o precinho. Tava mais barato que esse aqui. Porém, já tinha acabado. Não tinha nada. O branco que tinha, não era o mesmo preço. Aí, eu trouxe o brilhante mesmo. Trouxe um pacotinho de saco de lixo, né? Porém, eu ainda tenho um rolo praticamente cheio de saco de lixo. Aí, eu só trouxe mesmo se caso acontecesse de faltar, antes de fazer as próximas compras. Já tem, né? Mas, dura pra mais de mês. Comprei cinco detergentes. A Maria até já pegou um, que ela tava lavando o banheiro pra mim. Comprei uma água sanitária de dois litros. O maciante escolhido do mês foi esse peque concentrado. Eu gosto bastante do cheirinho dele, né? Então, assim, fico entre ele, o Downy e o Comfort. Aí, a gente olha o preço, como que tá o bolso também. Se dá pra levar um, se não dá. Aí, desse mês, deu pra trazer o IP mesmo. E trouxe esse IP aqui, clorogel, ó. Pra tá limpando o banheiro. Eu já usei dele, ele é muito bom. Gosto do cheirinho dele. E o bom é que ele tem cloro. Aí, eu gosto, no dia a dia, aquelas limpezas do dia a dia. Eu gosto de estar usando ele. Super recomendo. Gente, essas foram as minhas comprinhas. Eu achei que rendeu bastante, né? Esse mês. Eu acho que eu consegui trazer um pouco mais de coisa. Assim, muitas coisinhas já vai dar pro mês mesmo. Pra evitar de ficar aí no supermercado. Acho que se esse mês eu for no supermercado, vai ser assim. Ou pra buscar um pãozinho, na tarde, né? Ou pra repor alguma coisa. Mas, que tem algumas coisinhas na dispensa ainda. Então, assim, né? Carne já vai dar pra um bom tempo também, né? E é isso. Essas foram as comprinhas. Tudo isso aqui ficou em 580 reais. Eu achei que ficou com precinho bom. Porque eu trouxe bastante carne. Trouxe as verduras, né? Então, assim, eu achei que ficou com precinho bom, sim. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pelo carinho, pela presença de vocês aqui sempre. Beijo, beijo, beijo. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo.